A Polícia Militar procura pelo suspeito de assassinar um rapaz de 23 anos na madrugada deste domingo na Praça Antônio Rodrigues. Adalclever Patrick de Castro foi morto com cinco tiros nas costas. As viaturas deslocaram até o local, confirmando a veracidade do fato, já deparando com a vítima já a óbito. Além disso, constatamos que ela teria sido atingida por cinco disparos, sendo todos pelas costas, um no braço, três na costa e um na cabeça, acima da nuca. Levantamos ainda que os dois autores chegarem em uma motocicleta e efetuaram o disparo e evadiram logo após os fatos. No dia 2 de dezembro, a vítima havia saído do presídio de Caratinga com prisão domiciliar. Então, esse fato aconteceu de madrugada, volta de meia-noite, então ele teria que estar até em casa nesse horário, devido a estar em prisão domiciliar. A Polícia Militar está fazendo ainda levantamentos, temos alguns suspeitos, mas a autoria definida ainda não. A motivação, a princípio, seria drogas, dívida de drogas. Inclusive, a população que souber com informação pode passar a Polícia Militar através do telefone 190. A Polícia Militar através do telefone 19.